Música Olá pessoal do Aprodipo1 do NET Estamos na área novamente para mais uma escultura de balão Agora nós iremos começar no site uma série de esculturas que a gente utiliza somente um balão Que fica fácil de fazer para festa, em algum evento, ou então mesmo em restaurantes Então iremos começar por esse modelo aqui, que ele é o leão A estrutura dele vocês podem ver que é praticamente a do cachorro, a gente só muda só a parte da cabeça Então para a gente poder começar a fazer, vamos precisar então de um balão 260 Vamos inflar até um pouco mais da metade Uma, duas, até um pouquinho mais da metade Fazemos o nó Certo? Então está aqui, vamos começar a fazer a nossa escultura A partir do nó, quatro dedinhos, certo? Primeira torção Vou dar algumas rodadinhas para não ter perigo de soltar A partir da primeira torção nós iremos fazer uma torção meio aqui dupla Que é aquela de arco Aproximadamente também quatro dedos Fazemos aqui os quatro dedinhos e fazemos uma torção Feita a sua torção, vamos agora unir as duas em uma nova torção Certo? Para poder fazer, essa aqui então seria a juba e aqui seria a parte do focinho, né? Do leão A gente vai ter que agora levar o focinho para o outro lado aqui do balão Como que nós iremos fazer isso? Pegamos aqui o nó e levamos até a entrada aqui do... A entrada do... Vamos dizer, do nosso arco, né? Com esse pequeno movimento, ó Eu estou puxando e rodando Puxando e rodando Nele Eu consigo levar A frente para o outro lado Muito simples de fazer, né? Com isso nós temos então aqui A parte do focinho, né? E da juba E o restante do balão é a construção do... O restante da escultura é a construção do... Do cachorro Uma bolinha para poder fazer A parte Do pescoço, né? Aproximadamente uns três dedinhos Para poder fazer A primeira patinha Certo? Três para poder fazer A segunda patinha E torção Certo? Um corpo de aproximadamente Também dois, três dedinhos E agora fazer a segunda patinha Eu geralmente deixo as primeiras maiores Que a de trás Que acho que fica mais bonitinho Tipo, parece que é Aqueles cãozinhos de guarda Um leão de guarda no caso, né? Então praticamente Aqui ficou com umas três E aqui a de trás Ficou com umas de duas Essa é a torção E com isso nós temos já a estrutura Dos dois... Dos dois... Das duas patas da frente As traseiras, tá? E agora a gente vai fazer o detalhezinho Do rabo do leão Eu levo uma bolinha de ar Eu vou arrastando até a ponta Até o fim do balão Aqui... Ficou Tá vendo? É um detalhezinho E para finalizar Vamos pegar a nossa caneta de reto projetor Para poder fazer os detalhes, né? No caso aqui eu vou fazer uma bolinha Para o olho Certo? E um chapéuzinho Desse jeito Aqui novamente Uma bolinha E um chapéuzinho Detalhe da boca Pequeno arco A gente leva para cá E a gente coloca umas sardinhas E prontinho Com isso nós já finalizamos Bem fácil de fazer Pegando a prática Dá para fazer várias, né? E espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês gostaram Dá um curtir aí no vídeo Para propagar para os seus amigos, né? Que aí ajuda o canal A ter mais visitantes, né? A gente ensina muito mais esculturas de balão Para todo mundo Arrancar sorrisos de todo mundo aí Tá bom? Então até mais E logo mais teremos muito mais esculturas aí, tá? Forte abraço Tchau, tchau 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 Tchau, tchau